O número de registros de roubos aumentou 6,88% e o de furtos diminuiu 15,68% neste ano na região. Segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, relativos ao período de janeiro a outubro, foram 1.977 furtos no ano passado e 1.667 em 2021, o que representa 310 registros a menos. Nos roubos, os números subiram de 189 em 2020 para 202 entre janeiro e outubro deste ano, ou seja, 13 a mais. Doresópolis foi um município com menos casos, um furto em 2020 e dois em 2021. Carmo do Rio Claro apresenta o maior aumento nos registros de roubo no período de comparação, 250%. Os números no município passaram de 2 em 2020 para 7 em 2021. Nos casos de furtos, Carmo teve redução de 64 para 56. Em Piuí, houve 4 roubos em 2020 e 5 até outubro de 2021. Já o número de furtos caiu de 127 para 122 no mesmo período. Em Passos, cidade que concentra mais de um terço dos furtos e mais da metade dos roubos na região, os registros de furtos caíram de 665 para 572, queda de cerca de 14%. Já os de roubos aumentaram de 106 para 126, aproximadamente 19%. De acordo com os dados da SEJUSP, Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Doresópolis, Fortaleza de Minas, São Roque de Minas, Vargem Bonita, não registraram ocorrências de roubo nos 10 primeiros meses de 2021. Em Doresópolis, Fortaleza de Minas, São Roque e Vargem Bonita, não houve registro do crime também em 2020. Um grande aliado ao combate à criminalidade é o sistema Olho Vivo da Polícia Militar. Segundo dados da SEJUSP e da PM, em todas as cidades onde o sistema foi implantado, houve uma queda expressiva de crimes. Em Piuí, são mais de 20 câmeras colocadas em pontos estratégicos que servem como se fossem viaturas naqueles locais. As imagens captadas pelas câmeras são transmitidas para o sistema do Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, que é o setor responsável pelo recebimento das denúncias por meio do 190, na discagem de emergência. Para monitorar as câmeras, o local recebe profissionais militares e da sociedade civil, que acompanham as áreas em diversos ângulos por 24 horas. E em casos de irregularidades, as informações são compartilhadas com as viaturas. Este trabalho integrado fez com que, neste ano, o Estado de Minas Gerais recebesse o prêmio de Estado mais seguro para se viver no Brasil, sendo que a taxa de criminalidade em Minas é de 73,17 por 100 mil habitantes, enquanto a nacional é quase o dobro, chega a 145,04 crimes por 100 mil habitantes.